Iniciando mais um vídeo, Fazenda Zé de Danda Olha aqui, mais um lote, dessa vez de 30 a 35 quilos Isso em duas tiradas Vai acompanhando aí, uma por uma Olha, mais uma aqui A gente segue mostrando, mais uma pegada aqui direto da Fazenda Zé de Danda Lote de 30 a 35 quilos A leite de tarde e manhã Duas tiradas Lembrando que é um lote de segunda cria E aí vai passando aí, o leitinho caindo aqui dessa Lembrando que é um lote de segunda cria 30 a 35 quilos Em duas tiradas Nesse momento estão se direcionando Para tirar o leite da manhã E você vai acompanhando aqui Mais um vídeo da Fazenda Zé de Danda 50 anos de tradição Com gado leiteiro Aqui na cidade de Cachoeirinha Daqui a pouco contato telefone Para você ligar A gente está aqui, o lote especial Mais um vídeo aqui da Fazenda Zé de Danda De 30 a 35 quilos Daqui a pouco contato telefone Para você ligar para adquirir E aí você vai acompanhando aqui Nessa manhã de quarta-feira Olha, vamos dar mais um giro com elas Para aí você acompanhar uma por uma Fazenda Zé de Danda No município de Cachoeirinha Agente de sua visita Contato telefone na tela do vídeo Aí, ó É mais um lote com muita qualidade Aqui para vender Daqui a pouco Telefone na tela do vídeo Uma palavrinha com o Jossel Com o seu Zé Deixando seu contato telefone Para você colher todas as informações Lembrando, se você for de fora Chamada de vídeo É muito bom aí Para você escolher seu lote Aqui, ó Olha aí, terra, mano Lembrando que Esse touro também está disponível à venda Esse garanhão é só ligar E aí já vem as três últimas Gente, está aí, né? Esse lote especial para vender Vamos pegar a palavrinha com o Zé Para você ligar para adquirir Esse lote especial aqui, ó Mais um lote especial Mais um vídeo Dessa vez Leite Uma tropa Um lote especial De 30 a 35 quilos A oportunidade do pessoal A partir de agora ligar, né? Bom dia Bom dia, bom dia a todos Quando quiser ligar, só ligar O DDD 819-8172-1590 Agora fala um pouquinho, Jossel Desse lote Que é um lote De 30 a 35 quilos Considerado o lote A tropa de elite da fazenda, né? É, aí tem a maioria das acas São segunda cria No meio ainda tem ovilha De primeira ali Acho que de terceira Se tiver Uma ou duas perdidas A maioria aí 90% aí É segunda cria É um gado jovem, né? Que ainda tem Muito a produzir Tudo pareidinho de novo Com bezerra ao pé E todas disponíveis à venda Esse lote Ele está hábito A viajar para qualquer região do país, né? E todas com bezerra ao pé, né? É, todas com bezerra ao pé É uma viagem muito longa Não é muito bom Um gado desse, sabe? Porque elas Elas quebram muito Agora eu tenho Do mesmo jeito delas Elas amojadas Com oito meses Sete meses Nove meses Chegando a nove Porque aí você leva ela amojada Que ela não vai sentir muito, né? Não vai quebrar muito leite Porque se você leva Uma vaca dessa Vai passar 24 horas 48 horas Em cima do caminhão Aí desmantela Que ela vai quebrar muito leite, né? Vai sentir muito na viagem Ô, Jossel Vocês sempre orientam o pessoal Que faça a ligação de vídeo Chamada de vídeo Porque aí tira qualquer dúvida E a chamada de vídeo Ultimamente aqui com vocês Ajuda até o cliente Escolher o rebanho, né? É, quando o cliente Não pode vir na fazenda A gente faz da seguinte maneira É, a gente primeiro Ver o que o cliente quer O cliente vai dizer Não, eu quero vaca de 35 litros Quanto o senhor quer? Eu quero cinco O que a gente faz? A gente separa oito Nove vacas Filma As nove vacas Manda para o cliente Aí em seguida A gente vai E faz a chamada de vídeo Para ele escolher Mostrando uma por uma Ok, lembrando pessoal Quem quiser ligar para você O telefone está na tela do vídeo O zap é o DDD Oito um nove Oito um sete dois Quinze noventa Muito bem Daqui a pouco o Zé vem Vamos passar mais uma vez É um lote Com qualidade demais Aqui Porque são trinta A trinta e cinco Daqui a pouco o Zé vai falar Um pouquinho A respeito aí Desse rebanho Que está aqui disponível A venda A partir de agora Você só deve ligar Se está interessado A comprar aqui Liga para a gente Está certo? Faz aquilo que o José falou Chamada de vídeo Tire suas dúvidas Está certo? Lembrar que tem alguns Tourinhos para vender Tem uma bezerrada Daqui a pouco vai ter um vídeo Com uma bezerrada jovem Para vender Então está aqui Um lote Com muita qualidade Aqui na faenda Zé de Danda É mais uma pegada É mais um vídeo Do Rei da Amiduim Gente, Zé também orienta Alguns clientes Que não tem muita experiência Pode Ele vende E passa todas as coordenadas Como você fazer o manejo Entendeu? Porque tem pessoas Que não tem experiência Com gado leiteiro Quer comprar uma? Nós vendemos Quer comprar duas? Nós vendemos Então Aqui não falta oportunidade Para você adquirir Zé Zé Um lote Diferenciado Pronto Para viajar Para que os clientes Passam a ligar A partir de agora Para adquirir Né? É É um gado Que não está Açoitado Que ninguém fala assim Não está tratado Estou comendo a ração A ração mais ou menos Mas é um gado Que está batando Se o cava quiser Comprar ele Para Ajeitar mais Você vê que é um gado Sofrido É um gado Que está com A pelagem grossa Não é um gado tratado Gado gordo Porque às vezes Você compra uma vacada E ela já está no top Já Que ela não vai chegar Mais leite Ela está já Ajeitada Já Você vai comprar ela Para manter Aquele leite dela E esse é um gado Que você vai comprar Se você quiser Assim mais leite dela Você tem como Fazer mais Ela subir Cinco litros de leite Por exemplo Em cada vaca É ligeiro demais Porque aqui Nós temos muita vaca É o curral cheio Ninguém pode Ajeitar direito Aí Não está o gado zelado Se zelar É mais ainda A gente sabe Quando vocês vendem Esses animais Para determinadas regiões Vamos falar do Maranhão Você em média Sabe Quando chega lá Tem o gado Que é uma semana Dez dias Para se habituar Como manter Esse padrão de leite Entre 30 e 35 quilos Até ganhar mais na frente A pegada É contrato É contrato Agora assim Que nem o senhor Falou aí no vídeo No instante É assim O ideal seria Desse mesmo gado Com origem Para mais leite ainda Eu tenho um Rebanho de vaca ali Que elas estão Assim Elas vão para a terceira cria É um gado Em segunda cria Para parir Para a terceira É um gado Numa média De 40 litros De leite É a média De 40 Pode chegar até 50 Numa vaca no mês É um gado Para viajar É muito bom Uma vaca de 7 meses A 9 meses Seria muito bom Para isso Ou as novilhas A mojada Ou as vacas A mojada Não quero uma vacada Com muito leite Compre elas Que é um Que é um bom negócio Lembrando Os clientes Que ligam para você Você tem De 20 25 São vários lotes Disponíveis Tem elas paridas E tem elas Em perto de parir Com 7 28 meses 6 meses Aqui dispõe também É porque assim A novilhada É acima de 20 litros 20, 25 Até 30 Que nem você viu Aqui um lote Que eu mostrei a você Com 30 litros já E as vacas A mojada A maioria delas Uma tem segunda cria E a maioria com segunda cria Para fazer terceira Que já chegou Vai chegar no ponto dela Se reformar E nós chamamos aqui Terceira cria E é um gado Muito bom Muito virtuoso Mas vacada graúda Vacada linda Estou com um monte de gado Aqui Quem quiser comprar Está na medida Gente Para encerrar Quem quiser falar Com o Zé pessoalmente No início do vídeo Nós deixamos o contato De José Mas quem quiser falar Com você pessoalmente Para tirar as dúvidas Adquirir um pouco De experiência Um pouco de orientação Usar a APU DVD 819 8126 4726 Valeu Zé Um abraço para tu Telefone na tela do vídeo Para encerrar a nossa pegada Está aqui Loto especial Está aí Foi mais um trabalho Da fazenda Zé de Danda Com o canal Rei da Amiduí